Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Pensando aqui agora esse vídeo com vocês, espero muito que vocês gostem de acompanhar tudo que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje, tá bom? Já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda e me siga lá no Instagram. Fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica sempre na descrição do vídeo. Tava lavando esse cabelo, até dei um banho no Spike também, porque tá calor, tá empoeirado, tá sujo, né? Que é tipo assim, ele circula ali fora, então assim, cinco, praticamente, né? Se não tiver cinco, tá quase fazendo cinco meses que não cai uma gota de chuva, então assim. Aí dei um banho nele também, coitado, porque ele tava incomodado, sabe? O pelo também já começou a crescer, qualquer dia desse eu vou levar pra tosar, porque com esse calor aí eles começam a se lamber, ficar incomodado, né? Por causa do calorão. Aí lavei meu cabelo, depois já peguei ele, enquanto deixei o creme aqui, ó, o... Coloquei o cronograma, deixei aqui agindo. Dei banho nele, depois voltei, enxaguei, aí já tava por ali. Recolhendo umas roupas, fazendo umas coisas que eu preciso fazer. Tem muita roupa ali que eu lavei, muita roupa, tem muita roupa pra recolher, tem... Ixi, Maria, vou preciso colocar feijão pra cozinhar, enfim. Só a vida acontecendo por aqui, né? Um milhão e meio de coisa pra fazer, mas tá tudo certo. A gente vai do jeito que der pra ir, né? Por etapas. E é isso aí, vou trazendo vocês aqui, no meu dia, inclusive, ó, precisando já retocar aqui minha progressiva, tá incomodando. Acho que assim, cada semana que passa, vai ficando mais terrível ainda, né? Vamos ver, qualquer dia desses eu tiro um tempinho pra passar. Passar, a coisa mais fácil que tem, o que ocupa mais um tempinho mesmo é a chapinha, né? Que aí depois eu venho passando a chapinha daquele jeito. Bem, bestinha por bestinha, bem passada. Então assim, mas vou animar, qualquer dia desses eu passo. E é isso, bora aqui comigo? Já vou começar colocando um feijão no fogo. Menininho? Ignorando totalmente. Menininho, aqui ó, separe. Gente, não é possível. Ele acabou de entrar, que ele tava lá embaixo. Aí ele sabe que eu tô gravando, né? Aí tá me ignorando. Por que tá ignorando os outros? Aí, por quê? Vem cá de casa. Vem cá de casa. Vem cá linha de casa. Aí, é... Já deixei ele lá fora um pouco, né? Porque aí... Eu deixo aqui fechado, mas ele sempre sai por lá. Por mais que ele entre por aqui, aí eu abro pra ele entrar de novo. Mas ó, tava lá embaixo. Só o tá quente lá. Acabou de tomar o banho, já quis ir lá. Porque aí vai fazer xixi e vai, né? Mas ó, seguimos aqui assim, né? Na expectativa de Deus nos abençoar, né? Com uma chuvinha. Agora pra cá, tá até sob controle, né? Sujo. Não limpei ontem, ó. Tá vendo? Aqui tem umas baguncinhas em cima pra guardar. Minha garrafa d'água. E ali, louça limpa. Um pouco de louça suja. Mas tudo isso, eu vou dando um jeito. Primeiro, eu vou colocar feijão pra cozinhar. Acabei de colocar o feijão pra cozinhar. Aí já tô aproveitando pra recolher essa roupa aqui. Porque já levo pra lá. Tem mais umas calças ali, pra eu estender. Aí eu já tiro todas essas daqui. Já estendo, que também preciso ainda jogar uma água aqui. E vou fazer almoço também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já recolhi tudo isso aqui. Vou levar lá pra dentro, pra guardar. Tudo roupa de vestir, que eu lavei ontem. Olha isso. Uma quantidade enorme. Agora aqui, essas aqui, eram umas calças de trabalho. Deixei de molho ontem. Ó. Isso que eu falo pra vocês. Tô tentando me adaptar sem a máquina. Porque, gente, tem ficado bem limpinha. Essas calças de trabalho do meu marido são as piores pra lavar. Porque, assim, muito suja mesmo. Essa aqui, então... Falei, ah, Maria, deu vontade. Quando eu peguei, deu vontade de pôr no lixo. Confesso. Falei, ah, isso não vai lavar mais. Mas olha. Esfreguei duas vezes. Deixei de molho ontem. Hoje eu esfreguei duas vezes. Olha isso aqui. Limpinha, tá vendo? O que vocês estão vendo assim, ó. Ou é pelinho. Ó, isso aqui é pelinho. Agora aqui é tinta, tá vendo? Então não sai. Mas, poxa. Por isso eu tô levando sem o tantinho mesmo, sabe? Enquanto eu tô, né? Tá dando bom, vamos dizer assim. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. de gordura. Deixar ela aí prensando ali nessa panela até ficar no ponto que a gente gosta sem ficar muito seca, né? Por aqui ó, já temos um arrozinho prontinho, tá vendo? Agora, deixa aqui fechado. Agora aqui eu peguei esse aqui também olha, pra eu fazer, quem lembra? Era verde, né? Já tá ficando amarelo, tá vendo? Ó, não dá rapidinho, gente, de um dia pro outro praticamente, olha, já tá amarelando. Até deixei dois aqui que eu queria fazer a salada, mas não queria fazer hoje, né? Que eu já vou fazer essa salada aqui de repolho. Aí vou fazer esse aqui refogado, queria fazer aquela saladinha de giló, né? Cru com tomate, mas vamos ver se vai aguentar até amanhã, pra eu fazer amanhã. Agora aqui, olha a linguiça. Por isso que eu falo pra vocês, até vou deixar a tampa meio assim, ó pra ir secando a água, né? Porque se ficar muito fechada ela não seca. que assim, ó, vai cozinhando aí, daí a pouco ela começa a fritar na própria água que ela tá soltando aqui. Eu já coloquei o bacon. O feijão também já tá pronto lá. Vou bater, né? A parte que eu vou usar aqui bater no liquidificador e vou fritar esse como é que chama? Como é que chama? Baconzinho aqui. E já vou fazer, né? Agora vamos por etapas. Acho que eu vou fazer pra refogar primeiro esse giló, picar aqui a salada. Porque esse aqui eu refogo, o feijão já tá quentinho, refogo e já fica no jeito pra gente comer. Só cortar aí. Já lavei a todinho deles. Agora vou só cortar grosseiramente mesmo, assim. Mas ele gosta assim, sabe bem? Ó. Dessa vez eu vou só fazer só assim, pelo meio. E vou refogar. E ama. Assim, bem grosseiro. Quem fala assim que dá pra, né? Consegue sentir o gostinho certinho do que tá comendo. Quando é muito picadinho, fica tudo muito amassado. Bom dia, gente. Quem fala assim? É... Vou refogar o giló aqui no cantinho, olha O tempero já tá no final, né? Quase acabando Só com óleo e tempero Aqui eu piquei junto, cebola A capa aqui Aqui eu piquei junto, cebola já tá no final, né? Olha só como que ela já tá, tá vendo? Tá praticamente pronta Só que Marília e o Rian não estão aqui, né? Pra almoçar Então eu falei, vou pausar ela assim, olha Na hora que chegarem, eu coloco um foguinho aqui mesmo Que é esse caldinho que tá ali, seca Eu viro do outro lado, pronto Tá pronta pra comer Porque cozida ela já tá, né? Então precisa prensar um pouquinho mais aqui, ó Agora eu vou colocar isso aqui pra fritar Que eu já vou trazer o feijão E aqui, olha Que maravilha Eu vou jogar ainda um Salsinha e cebolinha que eu tenho Jogar ali Primeiro eu vou colocar aqui o feijão Que eu já jogo aqui também Vou deixar fritar um pouquinho esse bacon Tem tempero aqui pra eu pôr Vou picar um pouco de cebola também Pra eu colocar Aqui eu já piquei o repolho, olha Agora eu vou picar esses tomates aqui Acho que eu não vou pôr maionese não Dá pra fazer também, sabe? Misturar com maionese Ou acho que eu vou colocar só os temperinhos mesmo Sabe? Sem maionese Vamos ver Vou picar aqui, ó O tomate pra colocar O bacon Já deu aquela fritadinha, né? Só um... sem fritar Muito que eu vou falar pra vocês, né? É... O bacon é bem madrinho Não se fritar demais Fica seco Então, só uma fritadinha mesmo Pra soltar o gosto Que manda ele ficar mais frado E agora Já colocar o temperinho Mexiquei também Essa cebola aqui, ó Colocar Quero colocar um pouquinho Desse temperinho aqui também, ó Temperinho baiano E aí, agora eu vou deixar fritar um pouquinho aqui Essa cebola E já vou vir com o feijão Que eu já bati No liquidificador Batido no liquidificador Fica mais lisinho, né? Então Esse tuduzinho bem Simplesinho, né? Que tem pessoas que colocam ovo Covido Linguiça Ixi Aí vira um tuduzão mesmo Mas o meu É assim mesmo É mais simplesinho Só pra comer com essa linguiçinha E arroz E a saladinha de Repolho Poderia ser de couve, né? Uma couvinha Sairia muito bem também Porém Como eu não sei, né? A couve também vai dar bom Se assim tá bom Já vou colocar aqui, ó O feijão Bati ele no liquidificador Ó Feijar Fica grossinho já Vou colocar só Um filetinho de água Só pra Tirar aqui, ó O excesso do liquidificador E aí já vou vir Misturar a farinha Agora Eu já vou colocar a farinha Aí depois Eu só espero A hora que ele comece a ferver Eu já desligo Pegar um cheiro verde Ó Tem salsinha E cebolinha Eu vou jogar Tá congelada, né? Eu vou jogar um pouquinho aqui Porque dá uma corzinha Aproveitar E já vou jogar aqui No geló de uma vez Porque isso aqui Já tem que usar E voltar lá Pro congelador Se não Se congela Fica ruim Aí é bom É checar o sal Aqui do feijão, né? Tá doce Totalmente sem sal Ficar assim Tá ótimo É só mesmo Pra dar um Tá com gosto de melhor E já vou agora Misturar a farinha A farinha eu misturo pouca Porque eu não gosto dele Uma textura muito dura Sabe? Mas aí Vocês veem aí Como que vocês gostam Vou pegar assim, ó Tem uma farinha de mandioca Torrada aqui Aliás Tenho que comprar Só que tem um restinho Mistura aqui Aí depois Acho que só essa colher Vai ser o suficiente Aí depois Só esperar Levantar uma fervurinha E pronto Já vou tampar Deixo aqui Esperar Fazer uma horinha Que ainda não é tão tarde, né? Marido daqui a pouco Deve estar chegando Marido e Rian Pra comer Aí pronto Só temperar A saladinha de repolho Finalizar aqui A linguiça Dar aquela esquentada Nela E comidinha pronta Pra não embolar Sabe? Continue mexendo Aqui um pouquinho E olha só Já tá começando Ó Borbulhar Tá vendo? Então já vou desligar Fica assim molinho Mas Essa farinha Vai dar uma engrossada E quando tá quentinha Assim é uma coisa Na hora que ele dá uma esfriada Ele endurece Igual o angu, né? Só assim tá bom Já vou colocar a tampa aqui E desligar Que delícia Um arrozinho, olha Nossa Maria Um arrozinho Essa linguiçinha Já ia tá perfeito Fiz um suquinho Ó Morango com limão Teve alguns meninos também Que falaram Malu faz morango Com abacaxi Colocar a tampa aqui Vou pôr na geladeira Morango com abacaxi Fica uma delícia Vou comprar abacaxi Não tem Mas ainda tem morango Comprei aquele, né? Congelado Ah, eu gosto, gente Que é o fresco Estraga, né? Então Já compra Porque é congelado Mesmo pra isso Só pra fazer suco Aqui em casa também A gente não é muito Consumir assim Comer morango em si, não Mas ó Pra um suquinho Aí Esprimir um pouquinho De limão, sabe? Uns três limão E o morango Pra dar uma acidezinha No morango Pronto Delícia Deixar lá na geladeira A comidinha, ó Segue aqui A salada Tá aqui, ó Pra temperar Tá vendo? Na hora que Eles chegarem Como não chegou ninguém ainda Tá passando umas rajadas de vento Vocês conseguem ouvir lá, né? Ó Mas assim, tá bom Ventinho Né? Constante Agora, de vez em quando Tá passando umas rajadas de vento Que só levanta terra Vocês acreditam? Aí, o que que eu pensei? Enquanto eles não aparecem, né? Pra comer Vou pegar aqui, ó Vou pôr uma água no balde E vou passar um paninho Aqui assim, ó Quero também ver se eu jogo uma água Aqui, ó Nessa escada Que tá só o pó também Vou abrir ali Primeiro eu vou passar o pano Depois eu vejo, né? Que aí eu jogo a água Eu vou abrir ali Like a rollercoaster Grandpa used to ask Why I'm single with such a pretty face Where is your man? You should go out and chase him Now I'm so tired of breathing on the water I just wanna flow like a ship Made out of paper So now I'm so tired of breathing on the water So now I'm about to Take care of myself Comforting myself Like a rollercoaster One week out and more Next one I'll be down But I'm getting closer to A stronger beat Feeling free Like a rollercoaster Like a rollercoaster Like a rollercoaster Stronger beat Feeling free Like a rollercoaster Like a rollercoaster I just need myself Take care of myself Take care of myself Comforting myself Comforting myself Like a rollercoaster Like a rollercoaster One week out and more Next one I'll be down But I'm getting closer to A stronger beat Feeling free Like a rollercoaster Ah, que paz Olha, tudo paninho passado Aproveitei e lavei, ó Lavei aqui a entrada também Graças a Deus, né? Aproveitei Passei aqui também, ó Nessa parte que a cozinha, né? Sempre tá pingando a água Uma coisa assim, ó Passei nesse pedacinho Só não passei lá na Na copa Mas, ó Ah, que delícia Tempinho por aqui Agora Tá mais Fesco, sabe? Tipo assim Não tá aquele calor Que tava há uns dias atrás, não Tá? Seco, óbvio, né? Mas tá um pouquinho mais fresco, ó Esse ventinho Não tá tão quente mais Estima aí Olha só Até joga o tapete pra dentro Isso porque o tapete gruda aqui no chão Mas, é... Tá batendo, ó De vez em quando bate umas rajadas, meu filho Que sobe até poeira, assim, ó Na rua, né? Nós estamos aí, né? Meados já de setembro E nada da chuvinha Primavera eu acho que é agora, né? Meados de setembro As negocinhas As flores Como é que chama? Ipes, né? Tá cheio deles já Tudo florindo E nada da chuvinha Vamos ver Se ela vai resolver Dar as caras Até final do mês de setembro Agora sim Eu vou temperar aqui, ó Todo mundo chegou Já vou pôr um foguinho aqui também E aí, em pé deles já chegaram Já vou pôr um foguinho Caiu água, ó Não quer funcionar Tem que secar E vou temperar aqui a salada E aí, em pé I would take it all back If I could I would bring back All the memories Not yours only In my dream Oh, if I could Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh You know Nothing at all About what's going down Oh, like a shipwreck I cut the sails loose You're lying next to me With heavy eyes While I shiver inside With a heavy heart I know what I've done And time is running out for me If I could I would turn back time If I could I would take it all back If I could I would bring back All the memories Not yours only in my dream Oh, oh, oh If I could If I could If I could I would turn back time If I could If I could Cá estou eu Depois daquela hora, né Eu falei pra vocês, né Temperei lá a saladinha A gente já comeu Olha minhas plantas tão lindas, inclusive Vou pôr água Será que eu coloquei hoje? Acho que não, né Falei que ia colocar, mas acho que eu não coloquei Colocando água nelas todo dia Porque essas aqui, ó, amam água Ainda mais que esse tempo que tá aqui agora Minha filha, a gente tem que pôr todo dia Estão bem bonitas, né Mas Aí temperei a saladinha A gente comeu Mas virudei uma geralzinha lá na bancada Aí já era a hora de Buscar o Lourenço na escola, né Fui lá, busquei ele, levei lá na Dani Fiquei por lá um pouco Aí voltei agora Aí falei, avô Antes de ir, eu peguei essas goiabinhas aqui, ó Outro dia Eu peguei uma Falei, lixo, queijo Geralmente fica assim, ó A gente corta, tá bichada, né Aí eu cortei Tava perfeita por dentro Aí Outro dia desse O marido foi lá e pegou Tava bonitona também por fora Mas tava toda bichada por dentro Ele não deu sorte Cortar pra ver como que tá por dentro, ó Já tá Já estão, né Ó, começando a madurecer Peguei três Por lá Assim Cortar elas pra ver se tá boa Aí Chegou, menina Isso aqui Pra mim Engraçado Aconteceu uma coisa Ó Um produtinho lá da Da Amazon, né Eu, inclusive, liguei mais cedo lá Pra falar com a moça, sabe Mas ela Não conseguiu ver Porque eu acho que lá no site Tem um Negócio de Compra Programada Aí eu falei, gente Será que eu programei Sem querer, né A entrega de mais um produto desse Que isso aqui Nada mais é Do que um Um sabonete facial Aí Do nada Meu cartão de crédito Notificou, né Compra Na Amazon, né No valor X E tal, tal Eu falei, gente Mas não comprei nada Nem no site Eu não tava Aí como o valor Não é alto Fiquei atenta, né Falei, se continuar comprando Eu vou bloquear o cartão, né Porque Aí alguém que Né Tá usando o cartão Aí Não Foi a única compra Que foi Que notificou Aí falei Gente, mas como assim, né Fiquei encabulada Com aquilo Falei, como se eu não comprei nada Entrei lá no meu Negócio E vi meus pedidos Tava lá Vocês acreditam O pedido Desse Sabonete Aí Fui e liguei pra música Eu não tinha lembrado Dessa parte, né Eu acho Que eu já vi lá Um negócio de compra Programada Falei, provavelmente Eu fiz isso Sem querer, então Aí liguei pra lá, né Aí a moça falou Ah Porque lá no sistema Ela não conseguia ver ainda O que de fato Tinha acontecido, né Viu que o produto Tava pra ser entregue Tudo Porque Marido que recebeu Lá embaixo Que eu não ia nem receber Porque não é uma coisa Que eu queria comprar agora Sabe Pelo contrário Eu queria comprar lá É o creme hidratante Da mesma marca Que esse meu Já tá praticamente acabando Tava até pensando Outro dia desse em comprar Aí Vem o sabonete Aí ela falou Olha, segunda-feira A senhora liga de novo Que eu vou olhar Que aí sim o sistema Já vai estar Aberto, né Pra eu poder ver De fato o que aconteceu E tudo Porque se essa parte Tá ativada Do compra programada Eu falei Ai, ai, ai Só o que falta Comprar um E deixar o outro Programado Pra daqui a tanto tempo Ai, gente Sei que eu falei Meu pai amado Aí Só segunda-feira Nem abri Porque eu falei Ah, não sei Talvez eu devolva Talvez também não Porque o meu vai acabar Quando acabar eu uso Mas pelo fato Eu vou pedir primeiro Pra ela ver Essa questão da compra Programada Se tá ativado Se tiver Eu vou Ficar com o produto Se não tiver Eu vou estornar Só pelo fato De eles terem me vendido Um produto Sem a minha autorização Né Então Não sei Vou esperar Segunda-feira Pra ver Depois eu conto Pra vocês Qual foi o desfecho Então eu nem abri Porque se for o caso De estornar Eu só tiro aqui O papelzinho branco Né Que vem assim E mando com esse mesmo Acho que pode Não sei Lá no correio Eles sabem Se pode mandar Assim ou não Ai, ai Foi só o que falta Né Você comprar um E deixar outro Programado Ai, gente Esse povo é uma Comédia mesmo Mas É isso, gente Inclusive Vou aproveitar Pra finalizar Esse vídeo Com vocês Por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado De ter acompanhado Tudo que eu compartilhei Com vocês No vídeo de hoje Tá bom? E no mais Fiquem com Deus Deus abençoe A cada um de vocês Sempre Muito obrigada Pelo carinho de vocês Muito obrigada Pela companhia E até o próximo vídeo Tchau